Vamos olhar para essa questão aqui, que ela é bem simples e fácil, muito fácil. Então, vem comigo que é moleza essa questão aqui, vamos matar rapidinho, quer ver? Olha só. A escolaridade dos jogadores de futebol nos grandes centros é maior do que se imagina, como mostra a pesquisa abaixo realizada com os jogadores profissionais dos quatro principais clubes de futebol do estado do Rio de Janeiro. Então, aqui você tem o fundamental incompleto, 14, fundamental 16, médio incompleto, 14, o médio 54 e o superior incompleto, 14 pessoas, 14 atletas, jogadores de futebol. Essa somatória aqui vai dar 112, então esse 112 é o total de jogadores que foram entrevistados, foram investigados quanto à sua escolaridade, ou seja, é o meu N total, o próprio nome diz ali, total, 112 jogadores. Então, nessa pesquisa, participaram 112 jogadores de futebol. O que eles fizeram, então? Uma estratificação na escolaridade. Escolaridade, uma variável qualitativa ordinal, lembra disso, lembra das aulas de variáveis? De acordo com esses dados, o percentual dos jogadores dos quatro clubes que concluíram o ensino médio é de aproximadamente dois pontos. Letra A, 14%, letra B, 48%, letra C, 54%, letra D, 60%, letra E, 68%. Ora, você não quer saber o quanto que uma parte cumpriu de um todo, ou seja, quanto que do ensino médio completo é em relação ao total de jogadores? Então, o que eu tenho que fazer, gurizada? Eu tenho que simplesmente pegar 54 e dividir por 112. Eu tenho que pegar esta parte aqui do bolo e dividir pelo grande bolo. Se eu fizer 54 dividido por 112, vai dar 0,48. É quase metade, né? Se fosse metade, daria 56. Aí ficava fácil. Se 56 atletas concluíram o ensino médio de 112, a resposta é 50%. Mas aqui foi 54. Dois a menos. 54 dividido por 112, dá 0,48. Fácil, né? 0,48 vezes 100, porque eu preciso encontrar em porcentagem, vai dar 48%. Fechou. Resposta correta, letra B, 48%, certo? Errado. Está errado. Você prestou atenção no que eu fiz? Eu te induzi ao erro. Se você prestou atenção e... Ah, eu acho que tem alguma coisa estranha. Parabéns para você. Se você não prestou atenção e foi induzido pelo meu erro, se liga agora. De acordo com esses dados, o percentual dos jogadores dos quatro clubes que concluíram o ensino médio é de aproximadamente 2 pontos. Concluíram o ensino médio. Esses aqui que têm superior incompleto, eles não concluíram o ensino médio? Claro, né? Se eles estão com superior incompleto, eles passaram pelo ensino médio. Então, eu preciso somar esses 14 aqui. Porque esses 14 atletas que pararam no meio da faculdade, eles concluíram o ensino médio. A pergunta está dizendo o seguinte, que concluíram o ensino médio. Não exclusivamente o ensino médio, mas que concluíram o ensino médio. Então, do médio para frente, todo mundo tem que entrar na conta. Então, são 54 mais 14. E aí, 68 dividido por 112 dá 0,6. 0,6 para a porcentagem multiplica por 100, dá 60%. A resposta correta é a letra D. Essa perguntinha aqui, se você não ficar ligado, você erra e dá uma raiva errar isso aqui. Porque você fica pensando depois, cara, como que eu não prestei atenção? É verdade, superior incompleto tem que entrar na conta. É a mesma coisa que se a pergunta fosse concluir um ensino fundamental. Tem que pegar o 16, o 14, o 54 e o 14. Só não vai entrar na conta esse 14 aqui. E não completou o fundamental. É o mesmo raciocínio. Então, se você caiu na pegadinha do Tio Mua, sinto muito. Mas se você ficou ligado que, não, peraí, tem aquele 14 ali que completou isso no médio. Porque se os caras estão no superior, é porque passaram pelo médio. Parabéns. E se caiu, tudo bem, saiu o jogo, é normal, porque eu faço esse tipo de brincadeira mesmo. Para fazer o pessoal refletir sobre essas coisas, que é muito importante. E aí, a gente fica sempre ligado.